A vítima de 52 anos ainda está internada em um hospital da Grande Vitória. O homem foi baleado no rosto no terminal de Campo Grande, em Cariacica, bem no horário de pico, nas primeiras horas do dia. A vítima é um ajudante de carga e descarga, que trabalha com um companheiro fazendo entregas de bebidas aqui na região. Tem dias que ele vai trabalhar de bicicleta e tem dias que ele vai trabalhar de ônibus. Na ocasião do assalto, ele foi de bicicleta justamente porque o cartão de passagem estava descarregado. O meu, ó, está com R$ 251. Ele contou que, enquanto estava aqui fazendo esse serviço, o assaltante chegou por trás com aquela velha história já anunciando o assalto. Perdeu, 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 passa tudo. E pediu, inclusive, a bicicleta que estava com ele. Um camelim de alto custo, tá? Só que a vítima reagiu e não quis entregar. Foi nesse momento que o criminoso efetuou o disparo. Já no hospital, medicado e estabilizado, ele conversou com a filha e disse que não teria sido a única vítima. Que esse mesmo criminoso já teria assaltado outras pessoas momentos antes do disparo. O assaltante falou que perdeu, perdeu. Roubou de várias pessoas, não só dele. Foi no caso que, infelizmente, foi reagir o assalto, né? E levou um tiro. A bala entrou no cérebro, no tímpano, entrou e saiu em cima. Mas, graças a Deus, que não foi coisa séria, né? Um verdadeiro milagre. Mesmo com a violência do assalto e o tiro tendo acertado uma área bem delicada, a vítima se recupera bem. E deu mais detalhes do que teria acontecido. Aqui no local tinha muitas pessoas, na baixa às 5 horas da manhã, e não tinha nenhum policiamento no local. Se tivesse, teria evitado isso. Apesar da audição não ter sido prejudicada, os médicos estudam a possibilidade de realizar uma cirurgia no ajudante de entregas. Mesmo assim, a filha está bem otimista com a recuperação do pai. Dá um alívio, sim. Dá um alívio de ver que, pelo menos, está falando, está interagindo.